As ruas da cidade de Natal estão passando por obras de saneamento básico. Até o momento, segundo informações da CAERN, 50% da cidade está saneada. Porém, essas obras têm trazido prejuízos aos motoristas, já que o asfalto fica completamente comprometido, prejudicando o fluxo dos carros. A nossa equipe de reportagem foi às ruas falar com os motoristas e ver como essas obras de saneamento estão sendo realizadas. Acompanhe. Circular pelas ruas de Natal e encontrar canteiros de obras tem sido cada vez mais comum. Isso devido às obras de saneamento básico que tem sido feito. O problema é que depois das obras as ruas não voltam ao normal. Isso porque o recapeamento é feito de forma superficial, como reflete o professor de engenharia. A CAERN faz um procedimento errado. Quando você faz uma rua, você usa o rolo compressor, você joga água, aquela coisa tem uma coisa padronizada, vai e vem, fica bem perfeito. A CAERN pega, faz a vala, cava, etc., tampa de novo e bota mais alto. E espera que os carros depois vão, com o tráfego, regularizar. Mesmo com a passagem dos carros sobre o asfalto, ele não volta a sua estrutura original toda nivelada. Em vez de ter uma cidade totalmente confortável, nivelada, etc., tem desconforto. Eventualmente, em algum lugar, pode afundar mais, etc., pode causar até, enfim, um acidente. Mas o principal é o desconforto, aquela ondulação, aquela buraqueira que vai ficando na rua, que não tem solução. Quer dizer, você tem que tirar de novo, refazer a base e botar o pavimento por cima. A CAERN sabe disso. A população pacientemente aguarda essas obras de saneamento básico, mas realmente, que transtorno, né, engenharia? Muito. Obrigado, gente.